Hoje esse Diário do Fluxo tá recheado de notícias boas. Quer saber tudo o que aconteceu no dia do Flusão? Vem comigo que eu te conto. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos, tricolor desde que nasci. Você que tá chegando agora, assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não segue o canal, aproveita agora, segue a gente, ativa as notificações, deixa o like se você gostar do vídeo, um comentário concordando ou discordando. Isso é muito importante pro engajamento do YouTube e fazer com que a plataforma espalhe esse vídeo pra cada vez mais pessoas e mais torcedores tricolores fiquem bem informados sobre tudo o que acontece no dia a dia do Flusão. Beleza, galera? Hoje de manhã eu gravei um vídeo, tá aqui no card, vai aparecer aqui em cima agora pra vocês, uma entrevista exclusiva do Carlos Escuro, que é o principal empresário do Doge, contando várias novidades, várias informações que ainda não tinham sido reveladas. Então você que não assistiu, aproveita quando acabar esse vídeo, vai lá no nosso card de vídeos, selecione e assiste, que vale muito a pena, tá legal? A primeira notícia do dia, eu vou falar pra vocês que é a notícia menos interessante, digamos assim, do dia de hoje. O Hudson revelou ao jornal O Lance, que já tá em tratativas de renovação com o Fluminense, que praticamente já tá tudo acertado pra ele renovar o empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, até aí tudo bem, eu acho que deveria ter essa renovação de todos os clubes com todos os jogadores ser uma renovação automática, os contratos que acabam 31 de dezembro tinha que automaticamente postergar até o final de fevereiro, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro, mas me parece que a intenção do Fluminense não é essa, a intenção do Fluminense é renovar com ele por um período maior e a intenção do jogador também. Só que segundo ele próprio, não depende somente dele nem do Fluminense, depende do São Paulo, porque ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2021, então pode ser que tenha algum tipo de embrólio em relação a isso. Uma parte grande da torcida do Fluminense não gosta muito do futebol apresentado pelo Hudson, e eu não sei se essa é uma boa notícia, o interesse do Fluminense é renovar com ele por um período longo. Vamos ver o desenrolado dessa história, eu acho que não vai virar novela, igual do caso do hoje, deve resolver mais rapidamente, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. A segunda notícia do dia de hoje é o resultado do futebol feminino. As nossas guerreiras tricolores jogaram agora nas Laranjeiras, o jogo acabou agora há pouco, sob muita chuva, estava chovendo bastante, e o resultado foi empate. O Fluminense empatou em 1x1 com o Atlético Paranaense, um belo gol da Letícia, e o Fluminense está na segunda colocação do Grupo F, com 7 pontos. E o próximo jogo das nossas guerreiras será domingo, fora de casa, contra o Nápoles, de Santa Catarina. Então, boa sorte às guerreiras no jogo domingo, e vamos lá, rumo à Série A1 do futebol feminino do Campeonato Brasileiro. O Fluminense hoje finalizou a preparação, é o time principal, né? Finalizou a preparação para o jogo de amanhã. Estou ansioso, galera, não sei vocês, mas eu estou ansioso com uma expectativa muito grande. Hoje eles finalizaram a preparação, no final do treino teve o famoso rachão, que não pode, como vocês podem ver na foto de capa desse vídeo, o Muriel jogou na linha, rolou uma brincadeira, mas pelo que obtive de formações, foi somente um período curto no final do treino. Houve o treino normal, e no final eles fizeram aquele rachão, que já é de costume para descontrair. Então, eles tiveram a semana toda de treino, treinaram hoje, Então, você separar uns 20 minutinhos ali, para a galera participar daquela pelada, fazer aquela brincadeira, eu não vejo nada de mal nisso. Vamos ver como é que vai ser a performance do time em campo amanhã, mas eu acho que o rachão no finalzinho, para descontrair, não atrapalha muita coisa, não. E mais uma notícia boa, é por isso que eu estou muito empolgado com esse time, galera. É por isso que o sorriso está aqui, de orelha a orelha. O Fluminense, até corrigindo uma informação que eu dei para vocês ontem, no diário do Flu ontem, que eu falei que a gente teria a terceira melhor campanha da história da última década, perdendo apenas para 2010 e 2012. A informação correta é, se o Fluminense vencer o Fortaleza amanhã, nós teremos a quarta melhor colocação no primeiro turno, na era dos pontos corridos. Não é nem só nessa década, não. É nos últimos 15 anos, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado, com 20 clubes, ponto corrido, o Fluminense pode fazer, vencendo amanhã o Fortaleza, poderá ter a quarta melhor campanha. Nós só perderíamos para 2010 e 2012, conforme eu tinha falado, e 2015, na qual nós teríamos um pontinho a mais. Caso a gente vença amanhã, a gente vai a 32, e o time de 2015 tinha 33 pontos, também na quarta colocação. Não deixa de ser uma marca histórica, uma marca expressiva, que só reforça o quanto o nosso time está em uma boa colocação, e a gente tem que pensar, sim, na parte de cima da tabela. Uma outra informação importantíssima do dia de hoje, que eu fui buscar informação, vocês sabem que eu gosto de números, que eu gosto de scout, para poder trazer uma base para passar para vocês. O Fluminense é o primeiro time dos 20, que disputam o Campeonato Brasileiro, que menos troca passes para um gol. Ou seja, troca de passos para poder finalizar e fazer um gol, o Fluminense é o primeiro colocado. Ele troca 267 passos. O segundo colocado é o Inter, com 272. E por aí vai, vai subindo. Ou seja, o nosso time hoje é o mais eficiente no campeonato para poder marcar um gol. Isso é um ótimo sinal também. Para vocês verem que não é acaso, não é sorte. O nosso time está no caminho certo, e a gente precisa confiar e apoiar. Estou muito confiante de uma vitória amanhã. E você? Deixa aqui nos comentários. Uma outra notícia que não deixa de ser boa, é uma ótima notícia, é que o Fluminense hoje, ele quitou o restante dos direitos de imagem, ou seja, pagou os salários referentes à imagem. De junho, faltava 50%. A imagem integral de julho, que estava atrasado, 100%, o Fluminense quitou hoje, e pagou os 25% da carteira da CLT de agosto, e também fechando agosto. Ou seja, o Fluminense fechou o direito de imagem de junho, de julho, e pagou a carteira 100% de agosto. Ainda estamos devendo, com esse pagamento, nós ainda estamos devendo a imagem de agosto, 100%, setembro, e o CLT de setembro. E um detalhe, no dia 10 de novembro, no final da semana que vem, a gente fecha o salário de outubro também. Então, hoje o Fluminense tem um mês de atraso na carteira, e dois meses na imagem. Só que dia 10 de outubro, vai fechar também o mês, dia 10 de novembro, vai fechar também o mês de outubro, na qual a gente vai completar também dois meses de salário atrasado. Então, assim, é uma boa notícia, porque a gente conseguiu pagar esse montante, só que é preocupante, porque a gente vai ficar aí para quase, se não for mais nada pago até novembro, a gente vai ficar com dois meses de salário e dois meses de imagem. Um lado bom disso tudo é que o Mário Bittencourt entrou em acordo com os jogadores, e todos esses salários que estão pendentes, eles podem ser pagos até o final do ano, sem juros, sem acréscimo, sem nada. O Mário fez um acordo com os jogadores, devido à pandemia, e esse salário pode ser pago até o final do ano. É um acordo da diretoria com os jogadores. Não significa que não precisa pagar, né? Apenas uma justificativa, uma informação para vocês. Uma outra notícia em relação a pagamento de dívida, hoje a PGFN divulgou uma lista, e o Fluminense é o sexto clube dos 20 que disputam o Campeonato Brasileiro, que mais pagou o Profute na Série A, desde 2015. Desde 2015 para cá, nós já pagamos mais de 8 milhões e meio, relativos ao Profute, e isso também não deixa de ser uma boa informação. Ou seja, é aquilo que eu sempre converso com vocês. Se a gente está fazendo um sacrifício agora para ter um time mediano, uma folha de salário baixa, mas as dívidas estiverem sendo pagas, ok. Pelo menos eu, não sei vocês, vocês podem escrever aqui o que vocês acham sobre isso, mas pelo menos eu, me sinto confortado, confortado com essa situação. Por quê? Porque a gente pode, nos próximos 2, 3 anos, arrumar a nossa casa, e a partir daí, ter time para brigar por todos os títulos. Infelizmente, a nossa situação financeira é degradante. O Fluminense está muito mal, a gente não tem dinheiro para nada. Então, contas precisam ser pagas, dívidas precisam ser pagas. Então, o que me incomodava era, a gente não ter um time forte, mas também não pagar dívida. A dívida é só crescer. Mas se a gente não tem um time tão forte, apesar de estar nas cabeças, e está pagando dívida, então eu acho que é um bom sinal da atual gestão, é sinal que eles estão trabalhando. Elogiável até aqui, mas vamos ver daqui para frente. Tem muita coisa para andar ainda. E para finalizar, galera, o diário do Flu de hoje, saiu na mídia ontem que o Fluminense estaria negociando com o peruano Matias e Sucar. E segundo informações do portal Sentimento Tricolor, não, perdão, Saudações Tricolores, segundo informações do portal Saudações Tricolores, essa informação não é real, o Fluminense não recebeu nenhum contato, esse jogador não foi oferecido, e mesmo se fosse, esse jogador não faz o perfil da atual diretoria. Ou seja, não acreditem, não vamos contratar o peruano de 21 anos, que é artilheiro da equipe dele lá, essa informação não procede. Tá legal, galera? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um Diário do Flu, um forte abraço e saudações Tricolores!